Agora, reparei que há menos pessoas a entrar. Vou então começar. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindos. E antes de começarmos, escolham a língua que pretendem ouvir este webinário. Tem um, no fundo da vossa tela, podem escolher, tem um globo e poderão escolher em português ou inglês e têm que saber se estão no canal certo. Se mudarem de ideias, podem sempre mudar de canal para ouvir inglês ou português quando entenderem. Eu chamo Lisa Tostado e estou muito satisfeita por estarem aqui connosco, independentemente do sítio onde estão. Eu trabalho para a Einrichsburg Foundation, uma fundação verde da ecológica, representada no Parlamento Federal Alemão, e o qual organizamos este evento com o Instituto de Agricultura, a ETP. E vou apresentar-vos quatro fichas de informação sobre aspectos problemáticos do setor do comércio deste acordo de associação entre a União Europeia e os países do Mercosul. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, que foi assinado em finais de junho de 2019, depois de 20 anos de negociações, e o acordo continua a ser muito controverso dentro do interior da sociedade civil e dentro dos governos também. E antes de entrar em vigor, a consoante vai entrar ou não, precisa da aprovação do Parlamento, ou dos Parlamentos, dos 27 Estados-membros da União Europeia e dos Parlamentos Nacionais dos países do Mercosul. E no contexto do Pacto Ecológico Europeu, da estratégia de biodiversidade, entre outras, e da Comissão Europeia, no sentido de podermos avançar para o acordo, é importante agora motivarmos, realizarmos este debate, relativamente aos impactos deste acordo, e saber a forma como a política comercial sustentável poderá ser no futuro. Estas fichas de informação servem para contextualizar, fornecer informações sobre os impactos possíveis destes acordos, ou deste acordo, da forma como ele está atualmente. Tem quatro páginas cada um, e tem um ponto de partida, tem uma introdução, e tem um contexto que poderá depois servir para discussões futuras. Vamos ouvir mais sobre estas fichas de informação, e será uma das pessoas responsáveis, com alguns comentários de índole política, membro também do Parlamento Europeu, da Sociedade Civil, do Brasil, e também de um think tank que estaremos connosco. No final, os membros do painel vão responder às vossas perguntas, por isso pensem em boas perguntas a partir de agora, e poderão colocá-las lá mais para o fim da nossa sessão deste webinário. Nós só temos 60 minutos, e sem mais perder tempo, eu passo a palavra à nossa colega Shafali Sharma, ela faz um trabalho sobre as implicações, sobre os impactos económico-ambiental, entre outros, da indústria ou do setor dos laticínios, é uma pessoa especializada também na segurança alimentar, e ela é autora do Climate Fact, ou seja, esta ficha de informação sobre o clima, e ela vai dizer-nos mais sobre o trabalho que se realizou nestas quatro fichas de informação. Shafali, tens a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde para vocês aqui na Europa, boa noite ou bom dia, talvez, nos países do Mercosul e do Brasil. Ora, eu tenho que apresentar-vos em 15 minutos, quatro fichas de informação, um grande desafio, e talvez possamos já passar aos PowerPoints, com as fichas de informação propriamente ditas. Estamos então... Estamos aqui então. Estes são os aspectos que nós estudamos, segurança alimentar, pesticidas, programas, e eu vou falar, agora vamos ao slide seguinte, vou falar-vos primeiro sobre o clima, nós analisamos o impacto dos compromissos relativos ao clima em bambas as regiões, mas também o impacto na utilização da terra deste acordo comercial. Estamos aqui, vejam bem, a utilização, o maior parceiro dos países do Mercosul, poderá reduzir também a redução dos gases com efeito de estufa para níveis inferiores, sim. Aquilo que sabemos é que 64% dos greenhouse gases, ou seja, estão dentro do seu abastecimento, de abastecimento de alimentos, 70% de toda a utilização, todas as emissões relacionadas com a utilização da terra estão relacionadas com a produção da soja e produção de carne. O Brasil está avançando na direção oposta, com o maior nível de desmatamento, desregulamentação, instituições que eram responsáveis pela proteção do ambiente que deixam de o ser, no ano passado com emissões que aumentaram 9,6%, para 76% sobretudo da utilização da terra e da agricultura, e um quarto dos alimentos que foram importados da União Europeia e foram importados da América Latina, e o que é que vai acontecer quando isto aumentar para mais 50%? Como, por exemplo, pela carne de boi, por exemplo, mais 50% de aumento das exportações para a União Europeia, mas também carne de aves, e depois a importação também de etanol para a União Europeia. Ora, 74% destas importações para a União Europeia já vinham dos países do Mercosul em 2019, e este gráfico vem aqui à vossa frente, é um Science for Policy Report, é um centro de investigação ou de pesquisa da União Europeia, que conclui que com provas que têm de governança, desde 2012, o que é o cenário de tudo é normal, de pesquisa de 900 milhões de CO2 toneladas para reduzir, o que é preciso aqui realmente é preciso é reduzir. Veja esta linha, 22 milhões de toneladas era isso que era preciso fazer até 2030. Isto foi feito há dois anos atrás, este estudo foi realizado há dois anos atrás, e aquilo que vem aqui durante a administração, Bolsonaro, as coisas pioraram. Por isso estamos aqui a subestimar o impacto, vamos assim passar ao PowerPoint seguinte, então subestimar o impacto do que tem vindo a ser feito. Estimativas, ou seja, de algumas ONGs, a ideia destas da FDA, ou seja, aumento de 34% das emissões com gases com efeito de estufa, e aquilo que eu gostaria de vos falar também, é o incentivo, é o sinal político e as consequências económicas, mas sobretudo do impacto sobre o contexto social e da utilização da terra, que está a ser destrutiva, destrutiva sobretudo para a Amazónia. Eu tenho estas linhas vermelhas, que estão ali no nosso PowerPoint, não é uma descrição exata, vem aqui a bacia amazónica, e depois vêm estas linhas vermelhas, com aqueles que estão ali junto a Bolívia, Paraguai, Argentina, e depois tem aqui esta dimensão, este formato estranho, aqui é onde estão os maiores impactos, mas conclusão, é que estes três ecossistemas, que aqui estão, não só são de importância central para regulamentar ou regular o clima, para os países do próprio Mercosul, mas também são de enorme valor para a biodiversidade. E aquilo que vemos, e que resultante destas cotas que foram criadas, e o sinal político que é dado, é de aumentar a produção de carne, e conseguindo aumentar também a produção da soja, e veremos um aumento também da produção de milho, mais milho a ser utilizado no sentido de... para o milho, para fabricar, produzir milho, perdão, etanol, e depois, mais, esta zona aqui, mais milho produzido, ou mais milho plantado, aqui as áreas estão a expandir-se, Mato Grosso e outras regiões deverão aumentar a produção em cerca de 20, é 40% até o final desta década, só em milho. Isto é evidentemente aqui, graças ao desmatamento que vai ser feito. PowerPoint seguinte, aqui mostra-vos a dimensão da responsabilidade da União Europeia em tudo isto. Um estudo que foi publicado, analisando o 2013 a 2017, para saber o desmatamento que tinha sido realizado, devido, por exemplo, porque está ligado à importação da soja, a União Europeia são 16% do volume do volume de soja que vem de uma região com 85% de risco de desmatamento. Aqui é a região de Mato Piba, Cerrado, na Alemanha, 32% também de importação de soja. Mas há outros estudos que também mostram que cerca de metade, 47%, ou que quase a metade das importações de carne de boi vindo do Brasil ele vem de terra que foi desmatada ilegalmente. E aqui há uma secção que fala de traçabilidade ou restriabilidade. Será que nós poderíamos tornar este acordo ou melhorá-lo através de mais restrições ou limitações? Neste momento, as disposições ambientais não são possíveis de incrementar ou de aplicar. E aqui há uma questão que é se o supply chain poderá ser sustentável. Nós realizámos um estudo há uns anos atrás e estimávamos na altura que as emissões das empresas, vejam aqui a GBS e a GBS são outras empresas de fronteira, Mayrick, que exportam da região de Mercosul para, são empresas enormes para a União Europeia, amarelo é o que está, é o que é declarado, azul é aquilo que nós pensamos que está realmente exportado, por isso aqui há uma diferença significativa, há um desvio muito grande entre aquilo que é declarado e aquilo que realmente entra, o que é exportado para a União Europeia. Powerpoint seguinte, e o desmantamento continua, há muitos estudos académicos para analisar a forma como o desmantamento tem vindo a acontecer, mais plantação de milho, mais plantação de soja, mais utilização da terra para a produção de carne, isso é um estudo académico que prova onde é que está a acontecer o desmantamento, sobretudo, e a dimensão, e aqui temos uma das formas que as coisas estão a acontecer, ou seja, leva-se o gado de um local ilegal, depois para matadores que são certificados, por conseguinte, aqui há uma legalização da carne, ou então vai-se, transfere-se para outras áreas, outras zonas onde realmente esse gado não é rastreado e por conseguinte, ou restriabilidade e por conseguinte é legalizado. Aqui temos então a ameaça à segurança alimentar, é um outro capítulo deste estudo, desta ficha informativa, do fact sheet, relativamente à segurança alimentar, do capítulo sanitário fitossanitário, sem qualquer princípio de precaução, significa que as normas, em vez de serem baseadas na prevenção, têm uma avaliação de risco da OMC, permitindo assim a utilização de mais ou de mais resíduos de pesticidas nos alimentos do que as normas europeias, incluindo químicos perigosos e altamente perigosos. Slide seguinte. Ora, nós não podemos confiar neste princípio de precaução ou de prevenção e esta é uma das ameaças que nós constatamos. seguinte. E acreditamos que o capítulo também fala de produtos importados, risco para os consumidores, reduzindo a frequência, limitando a autoridade que os governos têm em relação a estas políticas ou estas operações. Temos aqui a carne é fraca. Em 2017, uma operação do governo brasileiro, isto aqui, realmente a carne é fraca, a carne é fraca e sobretudo a carne é fraca naquele sentido que nós conhecemos e a carne está podre. Isto envolveu, foi um escândalo que envolveu vários países. O que está a dizer é que tanto no interior da União Europeia como nos países da União Europeia, na União Europeia como nos países do Mercosul, nós temos um cenário que realmente não deixa bom augúrio para o futuro e sobretudo para estes produtos de carne e produtos processados. Obrigado. Temos aqui as compras públicas, um acordo de compras públicas, parte do acordo da associação e as compras públicas nos países do Mercosul têm desempenhado várias funções. Ajuda a reduzir a fome com refeições às crianças nas escolas e apoia a economia local os pequenos agricultores. Mas o projeto de texto proíbe a contratação local e o desenvolvimento local. Por isso, alimentos, medicinas, projetos de infraestrutura não podem ser canalizados para a produção local. Também há contrapartidas que proíbem o governo de defender o desenvolvimento local e liga os gastos federais e obriga os estados e os municípios a respeitar os termos da associação, do acordo da associação. Por isso, isto vai ao interesse da União Europeia. Eles têm interesse em compras públicas na área do Mercosul. São muito competitivos, mas é um desenvolvimento muito crítico para estes países do Mercosul. e isto está a minar os objetivos em termos de saúde pública e reduzir a pobreza. Também aumenta a pressão para aderir ao acordo de compras públicas controversa da OMC, por isso há um acordo plurilateral e o Brasil já manifestou interesse em se juntar a este acordo de compras públicas e, como podem ver, está a criar uma participação e o princípio da não discriminação é tratar os pequenos e os grandes em pé de igualdade e não de forma diferente, que é o aspecto mais problemático desta política. e podem ver através da seta os canadianos verificaram que estas regras não permitem favorecer o conteúdo local e os fornecedores, por isso existe um acesso incondicional e sem discriminação por parte das grandes multinacionais ao mercado canadiano. Agora, em relação aos pesticidas, isto é a última ficha de informação que eu tenho, o acordo também reduz ou elimina 90% das tarifas ou dos direitos adonais existentes sobre os químicos, pesticidas, exportados para o Mercosur. Não é uma imagem completa da situação, mas revela quantos pesticidas são aprovados no Brasil, muitos, como podem ver, e a porcentagem do qual não é aprovado na União Europeia. mais de metade não são aprovadas para o uso na União Europeia, mas são exportadas para a América ou Sogra. Os direitos aduaneiros também serão reduzidos para produtos contendo pesticidas perigosos e isto vamos ver mais pesticidas nos produtos que viram as suas cotas aumentadas para exportação para a União Europeia. Por isso, aumenta a exportação de produtos agrícolas carregados de pesticida e isto leva a um aumento à utilização de pesticida ligado ao abuso dos direitos humanos. Eis um exemplo dos países da União Europeia e das toneladas de pesticidas que estão a ser exportados para os países do Mercosur. Isto é o capítulo de diálogo para harmonizar os regulamentos dos organismos geneticamente modificados vai acelerar a aprovação destes produtos destas colheitas dependentes de pesticidas e também cria danos ao setor da agricultura biológica e mina o ambiente a segurança alimentar e a saúde pública tanto no Mercosur como na União Europeia. Há uma vontade de alargar a agricultura biológica e tentar sair de uma agricultura industrial e este tipo de cooperação regulamentar vai minar esses esforços de transição para uma agricultura biológica. os parceiros comerciais estão a pressionar a União Europeia para permitir a utilização de pesticidas nas colheitas no Mercosur e isto também vai contra as políticas da União Europeia. deixo-vos com esta imagem da bacia do Amazonas e de todos os rios os afluentes estamos num momento crítico da nossa história estamos quase no ponto do precipício em termos do desmatamento e os cientistas dizem que podemos chegar a um precipício se 17 a 20% 20 a 25% de desmatamento ocorrer 17 a 20% de desmatamento já ocorreu e os cientistas pensam que o abismo será entre 20 e 25% vamos tentar não perceber qual é a porcentagem que leva a esse abismo é melhor evitar isso e isso é crítico para todo o mundo mas também é crítico para a região dos países se os afluentes forem afetados teremos grandes checas e grandes problemas ambientais e muita pobreza e isto vai minar os objetivos de desenvolvimento e os objetivos sociais muito obrigado muito obrigado já falei pela tua apresentação já vejo que é noite no teu país como viram estas fichas de informação são muito importantes para compreender o acordo da associação clima segurança alimentar compras públicas e pesticidas vamos ter mais fichas de informação vamos pôr os links no bate-papo já puderam fazer o download dos primeiros dois agora passamos aos primeiros comentários pela Ana Cavazzini e por isso peço a Ana que é uma política alemã membro do Parlamento Europeu desde 2019 presidente do mercado interno e proteção do consumidor e também vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu ao Brasil por isso três funções diferentes que têm muita experiência no acordo União Europeia Mercosur Ana fala-nos um pouco sobre o processo político quais as principais preocupações do teu lado quais as tentativas para ultrapassar o acordo Mercosur e outras iniciativas como a legislação de due diligence etc Ana muito obrigado pelo convite para estar aqui é muito bom estar aqui com estas fichas de informação da Fundação porque é muito difícil obter os as informações todas são informações muito técnicas difíceis de digerir e é por isso que eventos deste tipo e também estudos fichas de informação são fundamentais para que todos percebam para que percebam o que é que estamos a tratar também também tocou nos problemas mais importantes que nós no Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu e outros grupos também outras ONGs identificaram como críticas a este acordo de associação com o Mercosur a delegação francesa colegas francesas recentemente partilharam a informação sobre os debates no Parlamento Europeu e os verdes estiveram sempre à frente desde 2007 2003 sempre houve uma negociação de 20 anos e os verdes estavam sempre a defender estas posições e ao pouco ao princípio estávamos isolados com as nossas críticas mas aos poucos temos ganho apoiantes porque a questão do ambiente aplica-se a todas as áreas políticas e as políticas do Bolsonaro mudou um pouco a situação e é que em setembro ou outubro o Parlamento Europeu pela primeira vez adotou uma alteração na plenária dizendo que tal como está não vamos ratificar o acordo da situação com o Mercosur para alguns foi uma surpresa mas para mim e para muitos colegas temos trabalhado nesta área não foi qualquer surpresa porque o Parlamento pôde assinalar muitos dos tópicos identificados nas fichas de informação e como podem calcular é um debate sobre o ambiente mas também temos colegas que têm preocupações agrícolas e preocupados com os seus agricultores que já sofrem de preços baixos por exemplo na carne e agora enfrentar mais concorrência proveniente de carne barata da América do Sul por isso o Parlamento Europeu tem uma posição muito firme em relação ao acordo do Mercosur o que é positivo não é uma decisão juridicamente vinculativa é uma resolução política por isso não rejeitamos o acordo tal como veio em alguns mídia em algumas manchetes mas é um sinal político muito forte e simultaneamente no Conselho muitos Estados membros sentimos que há outros Estados membros que estão a criticar o acordo e não o querem ver ratificado têm as suas razões para muitos é a pressão por parte do público o que revela que a pressão por parte da opinião pública é fundamental e temos que alterar as políticas com base nas opiniões do público por isso aí a pressão por parte do público ajudou e a comunidade agrícola também pressionou muito alguns Estados membros porque eram contra por isso no Conselho temos que ter unanimidade isso não existe para já porque temos certos Estados membros e também que não querem aprovar não querem ratificar e há 18 meses que temos combatido a Comissão Europeia e a Comissão sempre a dizer não há problema nenhum não há problema nenhum com um acordo podemos ter mais poder para influenciar as políticas com este acordo mas ao fim de 18 meses temos uma declaração formal da Comissão a dizer que a dizer que o acordo não pode ser ratificado isto por parte da Comissão isto é interessante porque vivemos um período em que embora isto seja um passo importante é uma vitória por parte do movimento verde e muitas ONGs não quer esquecer de ninguém é uma vitória da pressão de todos nós mas temos de ter cuidado agora para não cair na armadilha que vimos com os acordos seta com o Canadá e outros acordos que poderão sofrer só pequenas alterações alterações que nem se esquece que são vinculativas e no fim os deputados nos Estados Membros podem votar a favor por causa dessas pequenas alterações por isso temos que aumentar a pressão porque não podemos relaxar a questão agora a pressão deve aumentar para realmente podermos fazer uma mudança significativa neste acordo e sobretudo na política comercial sobretudo aquilo que eu quero sublinhar e isso é muito importante para mim é que o acordo do Mercosul com o Mercosul é apenas um acordo é um acordo grande com muitos problemas mas vemos aqui padrões comuns noutros acordos que a União Europeia está a tentar celebrar com outras partes do mundo e são todos esses acordos que não atraem qualquer atenção do público e também porque é impossível ter tanta atenção para um acordo comercial por parte do público mas nós queremos alargar aquilo que estamos a fazer em relação ao acordo do Mercosul alargar esta nossa crítica também relativamente a outros acordos para criar assim um movimento comum porque nós temos aqui mudanças estruturais nos acordos comerciais não apenas num em específico mas em todos é isso que está a acontecer o que estamos a tentar que aconteça a retórica está presente existe nós sabemos agora que o grande projeto desta Comissão Europeia também apoiado pelo Parlamento e do Conselho o pacto ecológico e nós pedimos desde o início ou perguntamos como é que nós podemos ter um pacto ecológico tentando transformar nossa economia na Europa tornar neutro em termos de CO2 se não mudarmos nada nada na nossa política comercial por isso pouco a pouco os políticos estão a sensibilizar-se Bruxelas está a sensibilizar-se a esta questão pouco a pouco lentamente e eu tento sempre a explicar eu penso que a Shefalia sabe disso que os acordos comerciais são muito importantes porquê porque cimentam colocam o sistema económico mundial em cimento em concreto por exemplo o tratado relativo ao capítulo energético muito perigoso ou seja ali uma proteção muito específica tornando ou dificultando muito uma transição energética passando deixando que os investidores nas energias fósseis continuem a investir e que a transição energética para caminhos mais ecológicos seja difícil mas é difícil a reforma porque todo este tratado exige unanimidade ora e depois há aqui uma cláusula também por exemplo de entrar ou sair durante 20 anos disto demonstra a importância de que estes realmente investidores internacionais têm razão eles determinam a nossa a nossa a nossa vida e é este o objetivo deles eles querem querer um um quadro econômico que favoreça as suas empresas e os seus setores nós temos que mudar isso porque muitas vezes temos aqui acordos que datam dos anos 90 nos anos 90 não havia uma consciência ecológica não se sabia falar não se falava da sustentabilidade da durabilidade e o Mercosul é um bom exemplo enfim não pelas melhores razões mas é um bom exemplo e a Comissão Europeia começa agora um procedimento oficioso de revisão das políticas comerciais da União Europeia com outras partes interessadas com o próprio Parlamento também já deu a sua a sua contribuição sobre a possível reforma destas políticas comerciais e a comunicação da Comissão será feita no início do próximo ano e nós estamos esperançosos que talvez surjam aqui mudanças estruturais por último em relação a este acordo comercial com o Mercosul aquilo que é importante agora e no futuro é que nós não tenhamos mudanças cosméticas não de detalhes sobre desmatamento não não é suficiente não é eu já aliás já falei sobre estas nossas preocupações com a Comissão e com outros colegas eurodeputados aqui no Parlamento Europeu nós precisamos de ter sistemas que de luta contra o desmatamento cláusulas que permitam a prevenção dessa desmatamento e por outro lado precisamos também de medidas unilaterais por parte da União Europeia há iniciativas interessantes que estão a surgir designadamente uma legislação mandatória que estará em vigor a partir do próximo ano é vinculativa e será vinculativa tão rapidamente quanto possível uma legislação da UE no que diz respeito ao deudilicense e ao desmatamento por exemplo e teremos também uma revisão do regulamento relativo à madeira e está relacionado evidentemente com o desmatamento ilegal por isso são medidas que nós queremos que a União Europeia nós queremos que a União Europeia coloque em vigor e agora nós não nos podemos deixar enganar por quaisquer medidas cosméticas mudanças cosméticas não nós queremos medidas e mudanças estruturais muito obrigado muito obrigado Ana Cavazzini por esta opinião também por parte do Parlamento Europeu havendo assim o debate sobre uma discussão muito mais alargada que nós temos que ter sobre como é que nós podemos ter um acordo comercial que faça faça ou enfrenta o século XXI e agora temos para aqueles que estão no terreno e que temos connosco Maureen Santos coordenador de um órgão consultivo que todos conhecem da FASE que nos dará uma visão da sociedade civil no Brasil ela também contribuiu para a realização destas fichas de informação para aqueles que não falam português sugiro que coloquem ou cliquem não coloquem mas cliquem no canal certo que é o canal inglês para ouvirem o que Maureen Santos nos vai dizer mas também pelo IATP em relação ao lançamento desses fact sheets que são muito importantes para habilitar vocês também para mostrar esses possíveis impactos do acordo União Europeia Mercosul a Shefali fez uma apresentação com tão pouco tempo ela conseguiu trazer os elementos centrais desses quatro fact sheets e parabenizar também a Sharon e a Karen que vai ter oportunidade de falar aqui hoje porque também foram as alturas de parte desses materiais esses demonstram e o Brasil acaba aparecendo bastante nesses estudos do ponto de vista também de como a gente já está numa situação bastante complexa em relação a todo esse desmonte socioambiental que o Brasil vem vivendo durante o governo de Jair Bolsonaro e como isso também vai ter mais ainda implicações não só por conta da pandemia do Covid-19 e também por conta de uma possível assinatura desse acordo União Europeia Mercosul e aí a Shefali traz vários elementos que foram apresentados no fact sheet que vão desde fortalecer e aumentar vetores do desmatamento da Amazônia do Cerrado do Pantanal como por exemplo a pecuária e qual a relação também do complexo soja nesse sentido do aumento desse desmatamento e desse descontrole que a gente vem vivendo agora e ela mostrou os gráficos os números recentemente divulgados também pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mas também pelo SEG e as preocupações relacionadas a essas questões tem um debate muito importante que a parlamentarana traz para a gente aqui que é em relação a como pensar formas de buscar tecnologias que vão dar conta dessa resposta seja através da rastreabilidade da certificação etc nós temos bastante preocupação com algumas dessas tecnologias que atualmente dado a questão regulatória no Brasil dada a falta de fiscalização ao desmonte inclusive de institutos que fazem esse processo de comando e controle como se daria mesmo tendo a melhor tecnologia do mundo se na verdade nacionalmente você tem esse desmonte desses processos em relação a próprio guia de trânsito animal em relação ao cadastro ambiental rural que está previsto no código florestal entre outros processos de legislatura brasileira que na verdade não estão sendo implementados como tal e que já tem materiais tem diversas notas técnicas publicações da sociedade civil brasileira que demonstram as falhas desses processos então o debate de rastreabilidade ainda é um desafio muito grande em relação toda a cadeia do complexo de sódio e também da pecuária brasileira que vem aumentando a sua extensão de terra agora numa região do cerrado brasileiro que se chama Matupiba então tem aí também vários desafios relacionados a esses pontos a Shefali trouxe dentro do infográfico de agrotóxicos aquele infográfico que é muito importante para a gente entender também o papel das transnacionais europeias em especial da indústria química na pressão para que esse acordo seja assinado logo quanto dos interesses em relação às exportações desses químicos ingredientes ativos de agrotóxicos e dos próprios agrotóxicos em si muitos deles banidos na União Europeia e que a Sharon mostra isso muito profundamente uma bibliografia muito rica aí nesse fact sheet então é bem assustador é bem impactante aquele infográfico quando a gente vê o volume de toneladas de exportação desses pesticidas o meu tempo está de ficar acabando gostaria só de destacar mais dois pontos em relação a essa questão da falta do princípio da precaução esse é um ponto que a gente lá na fase vem falando muito em todos os debates que a gente participa porque efetivamente isso é uma questão muito importante dentro do capítulo de medidas sanitárias e fitossanitárias não ser incluído o princípio da precaução gera um risco ainda maior para as populações do sul global do Mercosul e também para as populações dos países da União Europeia já que você por um lado pode fortalecer um duplo padrão de atuação das empresas em relação ao tipo de produto que é vendido no norte e o tipo de produto que é vendido no sul mas ao mesmo tempo você pode pensar na flexibilização da legislação no caso dos países da União Europeia caso vá aceitar produtos que são banidos aqui no Mercosul então por todos os lados é uma perversidade muito grande e que a gente tem muita preocupação em relação a esse ponto e por fim queria trazer em relação a questão das compras governamentais que no cenário que a Shefale traz também com um material muito bom que a Karen Hansen produziu no sentido de que nesse momento de crise econômica de aumento de recrudescimento da pobreza recrudescimento da fome no Brasil fica muito mais complexo você liberalizar nas compras públicas que são ainda um efeito muito importante de combate até a própria questão da pandemia e você de combate ao desemprego medidas nessa área e que a gente tem uma preocupação muito grande que esse ano teve uma campanha muito importante da sociedade civil para a liberação dos recursos do programa de aquisição de alimentos que foi uma campanha para liberar um bilhão para esse programa exatamente porque ele estava por conta das medidas que o governo brasileiro adotou de teto de gastos para alisar e foi liberado 500 milhões de reais para esse programa e também em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar que todos são de compra direta do agricultor familiar dos camponeses e que tem um impacto muito importante para a vida das mulheres camponesas no Brasil já que elas são maioria que recebem esse recurso que acessam esses recursos então eu gostaria de pontuar esse ponto porque às vezes a gente não fala tanto da importância de olhar também não só para os capítulos de bens e serviços mas também para compras governamentais porque eles vão ter um impacto na sociedade na questão ambiental muito importante então parabéns novamente agradeço o espaço temos muitas perguntas temos pouco tempo o último orador é o Ian Laurent diretor que é um instituto de investigação privado em Paris e tem trabalhado no combate à desmatação e responsável por um estudo de impacto para o governo francês sobre o acordo do Mercosul e considere uma oportunidade que não foi aproveitada e o Mídia não comentou muito além do que foi dito no próprio estudo muito obrigado Lisa muito obrigado a todos por este convite vou tentar ser rápido não repetir o que já foi dito daquilo que nós vimos existem três formas de melhorar um acordo de comércio livre a primeira forma é acrescentar algo ao próprio acordo e a forma como está redigido como disse a chef ali não é adequado para um desenvolvimento sustentável segundo temos que garantir que os produtores que fazem parte do comércio que irá aumentar o abrigo dos acordos irão respeitar as melhores práticas na área da carne bovina está relacionado com rastreabilidade e com medidas sanitárias também a título da legislação nacional regulamentação nos dois lados do Atlântico como é que vamos executar o código florestal no Brasil ou a legislação ambiental na Argentina ou na União Europeia como é que a União Europeia vai regulamentar a sua utilização de produtos em relação ao seu impacto ambiental não só na bacia do Amazonas mas na própria União Europeia por isso temos que melhorar o acordo para isso temos que ter uma cláusula de desenvolvimento sustentável aplicável a todos os capítulos no texto não só no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável mas para todo o acordo isso é positivo para quem quer defender um desenvolvimento sustentável quando isso não acontece quando não há boa vontade então esse capítulo só de desenvolvimento sustentável por si só é fraco temos que ter disposições ambiente e disposições de saúde animal em todo o acordo isso é uma forma de melhorar o acordo através de aumentar os compromissos por parte das partes do acordo que irão tratar das preocupações fundamentais que a chefe ali aflorou uma terceira forma é pedir que certas condições sejam satisfeitas antes da ratificação consideramos ratificação desde que certas políticas sejam alteradas e que se vejam que essas políticas foram executadas por exemplo em relação às políticas do Cerrado e da Bacia do Amazonas e do Grande Chaco temos que ver também mudanças nas políticas europeias relacionadas com estas matérias 4º temos que ter um acordo quanto à implementação das melhores práticas nomeadamente por parte dos exportadores de carne como implementar rastreabilidade a 100% do prado ou prato até o abatimento em matadora que não é o que acontece hoje em dia no Mercosul mas acontece na União Europeia e finalmente regulamentação regulamentação da produção agrícola em relação ao seu impacto ambiental o que é que uma política de desenvolvimento sustentável a nível do comércio o acordo de comércio iria adotar as seguintes formas primeiro temos que parar com a contagem dos acordos multilaterais ambientais referimos ao acordo de Paris das mudanças climáticas todos estão comprometidos com o respeito desse acordo esses acordos não foram desenhados para litígios comerciais não foram as suas disposições não são aplicáveis a litígios comerciais por isso vamos ter que ter cláusulas de biodiversidade de direitos humanos no acordo em vez de referir acordos ambientais multilaterais externos isso é uma forma de analisar a questão e segundo temos que mudar de uma abordagem por secções para um argumento com base em cumprimento de condições há muitas cláusulas difíceis de implementar em questão de litígio e temos que provar que o parceiro comercial não respeitou um desenvolvimento sustentável uma cláusula e que criou danos económicos isso tem que ser provado para poder aplicar sanções o que é muito difícil o melhor seria ter o acordo com base em indicadores de direitos humanos direitos civis ambientais indicadores e não sanções automáticas existe também um instrumento que são os acordos de investimento são muito controversos é uma forma de proteger os interesses das multinacionais só mas podemos considerar acordos de investimento para melhorar a cooperação entre as regiões Brasil Argentina países do Mercosur vão ter que ter investimento canalizado para as suas economias para uma transição ecológica ambiental e isso através de investimento pode apoiar essa transição por isso um acordo de investimento pode ser algo também que irá proteger os investidores mas também melhorar a cooperação entre os dois blocos e finalmente um acordo comercial pode ser algo de interessante para apoiar a sociedade civil e as suas associações nos diferentes países nos seus esforços para melhorar a própria política por isso porque e como todos já disseram o acordo de associação não é aceitável tal como está a redigir todos defendem isso isso é muito importante temos de manter a porta aberta porque se dissemos não queremos nenhum acordo o que é que acontece não é que o comércio vá acabar de um dia para o outro é que voltamos para as regras ou a MC não significa que vamos parar com a globalização vamos é perder uma forma de conseguir cooperar e debater as regras e a política comercial para a União Europeia depende principalmente nos novos acordos de comércio livre que são a forma de poder alterar algo que está a ocorrer neste momento são instrumentos muito interessantes e não devem ser desprezados é evidente que têm que ser melhorados e muito mas não se esqueçam que os acordos comerciais hoje de alguma forma são o poder mais importante da política europeia a União Europeia é fraca em termos de política diplomática mas é forte em termos de política comercial é o seu ponto forte por isso enfrentar isto de frente e pensar em como podemos favorecer o desenvolvimento sustentável e o acordo verde através de cooperação com todos os países utilizando o comércio como um instrumento e não como uma barreira pode ser uma boa forma de avançarmos nestes dossiês muitas muitas organizações da sociedade civil brasileira disseram-me que precisam do apoio do Parlamento Europeu das organizações da sociedade civil europeias para negociar um melhor acordo em vez de dizer pura e simplesmente não queremos acordo porque assim tem algum poder a nível interno para as suas políticas internas é o que eu tenho a dizer nesta fase e posso agora responder a quaisquer perguntas que tenham muito obrigado Jan pela tua apresentação agora pergunto aos membros peço aos membros do panel para ligarem as suas câmaras ainda temos alguns minutos foram colocadas muitas perguntas no bate-papo ainda bem que foram ativos é difícil resumir muitas tratavam do poder político do poder diplomático da União Europeia e deste acordo entre a União Europeia e o acordo de comércio livre com a Ásia por isso quais são as considerações das implicações geopolíticas deste acordo com a América ao Sul como é que podemos melhorar as nossas políticas comerciais com os argumentos realistas das relações internacionais e vão lendo também as perguntas que estão no bate-papo muito obrigado muito obrigado a todos quero reconhecer as minhas colegas Karen e a Colin que estudaram o dossiê de compras públicas e também o dossiê de pesticidas e segurança alimentar eu falei o nome delas a apresentação era delas mas se elas podem responder a perguntas se quiserem em relação ao desenvolvimento de sustentável e as cláusulas ambientais que existem neste acordo comercial a utilização da terra é crítico direitos humanos são críticos há muito trabalho a fazer para me convencer que seria uma abordagem que iria funcionar agora como a Ana disse eu estou de acordo temos que alterar o modelo do próprio acordo comercial não podemos ter por um lado um princípio de desregulamentação que é a base do acordo onde o acesso ao mercado é que é o objetivo do acordo e depois dizer mas vamos vamos tentar que esse acesso ao mercado funcione de uma forma simpática não compras públicas é um bom exemplo qual é a ideia do princípio de não discriminação significa que os pequenos e os grandes devem ser tratados em pé de igualdade não fazia sentido no século XX faz muito menos sentido agora no século XXI por isso podemos melhorar o acordo tudo bem em ausência de outra possibilidade temos que exigir certas condições mas será que o resultado afinal será diferente a não ser que seja alterado o modelo do próprio acordo eu penso que não e muitos de nós não acreditamos que sem mudanças radicais fundamentais nada vai mudar Ana queres acrescentar alguma coisa em relação às negociações que estão a decorrer e quais são as saídas que vê do seu ponto de vista muito obrigado também vou responder por escrito vou agora responder algumas há duas perguntas sobre o acordo de comércio livre com a Ásia e a chefalia também falou vejo que alguns estão a ficar nervosos e o Parlamento Europeu alguns membros estão a tentar utilizar o acordo de sucesso com os países da Ásia como um instrumento para nos convencer a desistir da nossa resistência ao acordo de México ao Sur porque se não formos rápidos a China vai ocupar o lugar eu não estou de acordo com esse argumento porque se analisarmos a história do ICP e também a situação atual não é bem aquilo que parece por isso não foi a China que começou a invasão da sua região foram os outros países asiáticos que tentaram ter acesso ao mercado chinês e em muitas áreas não ultrapassa as regras da OMC também existem outros fatores nestes acordos dos países asiáticos mas não são acordos comerciais detalhados como são assinados pela União Europeia e União Europeia também tem comércio regional intracomunitário e também isso encoraja a integração regional e era melhor termos mais integração regional em África e não temos parceiros individuais mas sim regiões africanas por isso a integração regional deve ser algo que como União Europeia devemos aceitar rapidamente uma pergunta sobre a Europa depois do encontro com o Uruguai não tivemos informação ainda do que se passou mas quando houve a reunião com o Brasil que eu saiba não houve qualquer resultado dessas negociações eu não conheço nenhum resultado específico mas sabemos que tiveram juntaram protocolos mas não temos os conhecimentos mas a questão da OMC e é interessante para nós e estou curioso curiosa de saber o que é que diz a Shefali fomos críticos da OMC mas se calhar é o único fórum que continua a funcionar bem embora criticamos algumas das suas políticas é o último fórum multilateral que existe e tentámos também convencer a comissão a reformar a OMC em termos das políticas sustentáveis e na comissão foi dito que vai haver uma iniciativa do clima e comercial na OMC mas temos que saber exatamente o que é que é essa iniciativa mas não pode ser só sobre liberalização tem que ter mais sentido mas pelo menos a comissão já está a tentar ligar as políticas da OMC mas vai ser muito difícil de reformar a OMC Muito obrigado isso abre muitas perguntas mas antes de encerrarmos quero dar a palavra à mão para reagir àquilo que ouviu e a Laura diz que a Sónia Guaraia sugere dois progressos que devem ser alcançados antes de ratificar novos acordos comerciais ainda temos mais 100 participantes por isso tem a palavra Obrigada Elisa eu acho que tem uma questão que foi colocada só que eu não estou conseguindo mais ver aqui que acho que dá para fazer um paralelo junto com a questão da Laura em relação à fala da Sónia Guajajara e a posição dela e da AFIB da articulação dos povos indígenas do Brasil sobre o acordo mas teve uma outra pergunta que acho que se relaciona um pouco com isso também e é verdade porque os pontos relativos à questão do capítulo de desenvolvimento sustentável que tem esse debate climático ali com alguns pontos que não são cláusulas mas da forma como estão apresentados porque eles não fazem parte dos elementos essenciais do acordo e que se coloca muita ficha em relação ao acordo de Paris teve uma pergunta que foi colocada mais acima só que o acordo de Paris ainda está começando a ser implementado a gente está em 2020 quando as metas vão ter os primeiros resultados da apresentação da implementação das NDCs no qual a gente vai avaliar as revisões disso e num quadro também que essas NDCs ainda eram muito frágeis do ponto de vista do objetivo do acordo global de chegar a aumentar a temperatura em 2 graus Celsius e talvez 1 grau e meio então existe uma fragilidade do próprio acordo de Paris então precisa sim de outras medidas de fortalecimento do próprio sistema multilateral de mudança do clima em relação à convenção de biodiversidade você tem uma importância muito grande de não olhar só para as questões ambientais e climáticas a partir do viés de comércio mas sim reforçar esses instrumentos multilaterais então existe às vezes uma preocupação de achar que por conta disso ser incluído num acordo de comércio isso vai ser efetivo mas não necessariamente então acho que esse que é um debate importante então esse ponto que a Sônia Guajajara coloca é muito fundamental e em relação obviamente à questão dos conflitos no Brasil e não só no Brasil mas também no Paraguai em especial e até a região do Gran Chaco que vem sendo impactada então esse debate dos impactos desse modelo de desenvolvimento do complexo de soja da pecuária nos territórios e a gravidade com que os direitos humanos são afetados são impactados isso não é uma coisa menor então tem que ser realmente reforçada nesse debate por conta do que essa liberalização vai implicar e para finalizar só dialogando com outras questões que foram colocadas o Guzzi e também o próprio Geron que falou sobre a questão então não é melhor a gente estar discutindo que nesse momento é melhor não ter um acordo nós temos e tem uma frente nacional no Brasil que está sendo fortalecida nesse momento contra o acordo União Europeia e Mercosul no sentido de que para a gente da forma como está realmente é melhor não ter nenhum acordo então é isso que é a nossa posição nesse momento muito obrigada Thank you for that powerful statement Jan would you like to react to that you have already provided some arguments Jan queres reagir a estes comentários muito poderosos sim em relação a algumas das respostas é evidente que a melhor forma de aproveitar este momento seria obrigar mudanças na política atual de desmatação no Mercosul como pré-condição para ratificação e seria o ideal a forma para utilizar este acordo e seria a melhor forma de utilizarmos na área de certas pré-condições mas será difícil como para calcular porque isso significa uma alteração radical na política atual uma alteração de 180 graus e teria só por base o mercado europeu que é atraente para os países do Mercosul que é o primeiro comprador da soja argentina e brasileira e também da carne de vaca argentina e brasileira primeiros compradores muito à frente dos chineses e temos que chegar a um compromisso a política comercial infelizmente não é para para desenvolver a agenda de política comercial o objetivo é criar crescimento e postos de trabalho nós gostaríamos de alterar as coisas mas não são muitos partidos na Europa e nos partidos do Mercosul estão a favor de criar postos de trabalho e crescimento do que desenvolvimento sustentável por isso a política comercial vai ter sempre por base postos de trabalho e crescimento económico temos que arranjar um compromisso vamos tentar utilizar as possibilidades deste acordo para melhorar a situação e finalmente gostaria de comentar o seguinte a questão do proteccionismo é evidente que é verdade que a posição europeia é uma mistura de cuidado cuidados a ter com o ambiente com os indígenas e a proteção dos agricultores europeus contra competição internacional concorrência internacional principalmente quando os agricultores estão a respeitar regras muito rígidas ambientais por isso temos que enfrentar todas estas questões temos que trabalhar com elas e é importante saber que hoje ou amanhã no Mercosur podemos ter opiniões daquilo que pode ser melhorado em termos do que é que a União Europeia pode exportar para estes países é um debate a realizar em relação aos objetivos de venda da União Europeia para os países Mercosur para o Brasil incluindo não é só aquilo que vão comprar a chefe ali falou sobre os pesticidas que são proibidas na União Europeia continuam a ser vendidos aos países do Mercosur por isso uma pergunta que precisa uma resposta por parte da sociedade dos países do Mercosur e dizer tudo bem mas existem certos produtos e serviços que nós não queremos e não nos vai ajudar para uma transição para um desenvolvimento sustentável é o meu último comentário agora muito obrigado e vendo agora o tempo eu passo a palavra de forma muito breve a equipe da União Europeia porque realmente foram eles que contribuíram para concretizar estas fichas de informação para os poder depois carregar para fazer um download e para qualquer detalhe relativamente a estas quatro fichas de informação se quiserem acrescentar alguma coisa é algo agora o momento alguma mensagem que querem deixar Sharon não é uma grande mensagem enfim dizer-vos que é questão complicada há muito material muito interessante nós tentamos aqui encontrar argumentos factos que já existem noutros estudos realizados a Ana por exemplo agora já colocou no seu site muita desta informação porque conseguindo nós começamos com esta informação e se houver mais perguntas se houver material que já disponham por favor também podem partilhar conosco exatamente muito obrigado obrigada Ana também te agradeço por teres participado na nossa reunião e a todos os outros membros enquanto eurodeputada com tantas funções talvez tenhas umas últimas palavras que queiras partilhar com os presentes e as presentes não é porque tenho estas funções todas que devo ter última palavra mas eu também gostaria de vos agradecer porque aprendi muito realmente parabenizo todos os presentes e presentes as senhoras e as senhoras vamos então continuar o nosso trabalho olhando para 2021 olhando para aquilo que pode ser feito este é um tema muito importante não só no que diz respeito ao acordo comercial com o Mercosul o acordo tal como está atualmente não pode não tem não está apetrechado para enfrentar 2021 nem o futuro e por conseguinte é essencial que nós continuemos a trabalhar a lutar contra este acordo tal como está atualmente como é que ele poderá ser compatível por exemplo com o pacto ecológico europeu mas também com outras legislações e depois é preciso saber o que é que pode ser feito relativamente ao due diligence é importante não esquecer que temos que ser credíveis credíveis a nível internacional é importante limparmos a nossa própria casa organizarmos a nossa própria casa no que diz respeito às políticas climáticas e à legislação climática vimos aqui também uma pergunta sobre a política agrícola comum sim tudo isto está relacionado e nós queremos ser um ator credível nesta discussão agradeço-vos a todas e todos por terem participado obrigado aos membros do painel vamos continuar este debate por outros meios e evidentemente vamos continuar o trabalho uma boa noite e um bom dia para aqueles que estão na parte do dia no Brasil e uma boa noite àqueles que estão aqui mais para a Europa e continuaremos o debate não se esqueçam muito obrigado e os intérpretes também se despedem muito obrigado Mourinho Santos e obrigado a todos aqueles e aquelas que nos estiveram a ouvir muito obrigado